Eu adoro essa banqueta e ela é a banqueta alta com encosto. Tem sem encosto, tem a mais baixa, tem a cadeira, então tem uma linha super grande desse modelo e tem de várias cores também. Esse aqui é o modelinho preto, mas como vocês podem ver ali embaixo, tem vermelha, tem roxa, tem azul, tem de várias cores mesmo. E o valor dela é de R$249,99. Eu adoro ela, gente, acho que ela fica linda em bancada, varanda gourmet, enfim. E a imagem de referência que eu trago aqui pra vocês, olha que linda essa cozinha, sobrou aquele espacinho na viga, eles fizeram uma bancada e trouxeram uma pintura preta, colocaram os letreiros, uma bancada e as banquetas e ficou muito lindo, gente. Ficou uma cozinha assim bem industrialzinha, com um pouco de rústico, tem também umas prateleiras com decorações que eu amei.